Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Gente, hoje de manhã, né, eu fui no mercado, na verdade eu saí pra comprar algumas coisas, porém eu fui visitar outros lugares, né? Fiz vários vídeos aí pra botar no canal, passei lá no hospital, aqui perto, fazer visita, né? E fui também no mercado central, comprei milho e vou colocar no fogo de lenha daqui a pouco, vou fazer um foguinho pra poder cozinhar esse milho, tá? Vou lavar os pratos aqui e vou deixar pra vocês lá fora, fazendo fogo. É, minha gente. Essa você aí que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. E você que já é inscrito, muito obrigada, entendeu? E, gente, quando vocês forem assistir meus vídeos, por favor, não pulem os anúncios, deixem os anúncios passados. Eu tô precisando completar aí a meta dos 100 dólares pra poder eu tirar meus dinheiros do pagamento aqui do YouTube, né? E pra isso acontecer, eu conto com vocês, tá? Não tem outro jeito, eu não sei contar com vocês. Então, assim, ao assistir meus vídeos, não pulem os anúncios. Deixem os anúncios passados, viragem, deixem os comentários, gente, compartilhem aí. Tá bom? Assim você já tá me ajudando muito. Deixem os anúncios passados, viragem, deixem os anúncios passados, viragem, deixem os anúncios passados. Deixem os anúncios passados, viragem, deixem os anúncios passados, viragem, deixem os anúncios passados. Assim você já tá me ajudando Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer o forro e vou colocar lá para vocês verem. Gente, agora eu vou descascar aqui, ó, todo esse ninho. Eu vou ver se dá para fazer pelo menos uma passada na brasa lá. Se não der, fica para a próxima vez. Ó, essas caixas velhas. O milho está novinho. Não ligo muito de tirar os caroços, os cabelos não, tá? Vai com tudo mesmo. Vamos ver se tem um mais duro para poder assar. Se não tiver, eu vou colocar todos para cozinhar no fogo a lenha mesmo. É, eu gosto assim. Por isso que está muito duro. O milho estava muito bom. Normalmente, os milhos da telha são assim, que são muito bons. Cadê o último? Tchau, tchau. 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 E os milhos foram esses, ó. Cinco milhos. Agora eu vou fazer o fogo e dá para cozinhar. Eu vou assar um na brasa, só para não ficar só na vontade, né? E é isso. Gente, eu coloquei agora o milho aqui no fogo, ó. E depois que eu cozinhar, eu vou assar um milho aqui na brasa. Faz muito tempo que eu não como, né? Gente, coloquei o milho aqui no fogo. Ó, um pouquinho de fumaça, mas é assim mesmo. É, daqui a pouco, quando ele cozinhar, eu vou colocar, vou assar um aqui na brasa, né? Porque faz muito tempo que eu não como milho assado. Ó. Como vocês viram aí, eu decasquei, né? Limpei todo o milho para poder colocar aqui no fogo, né? Porque no fogo de lenha é rapidinho. E ele está muito bom, viu, o fogo? E também o horário aqui, gente, está ventando muito. Mesmo assim, eu resolvi colocar, né? Olha que fofa. E é isso, pessoal. Gente, coloquei também o cuscui aqui, ó. Para fazer no fogo de lenha, né? Eu vou tentar usar minhas panelas antigas, né? Olha, fazia muito tempo que eu não cozinhava no fogo de lenha. E ainda depois disso aqui, eu pretendo assar o milho. Vou ver se eu consigo, tá, gente? Aí eu mostro para vocês. Ó. E olha quem está aqui no quintal com mamãe. É, minha gente. Já bagunçou, já comeu. Não é, meus amores? É, minha gente. Está aqui cuidando de mamãe, vigiando mamãe, é? O que está vigiando mamãe aqui, é? É? Cuide de mamãe, viu? A outra está cochilando em pé. Uma hora dessa. Também parece um cachorro. Passa a noite vigiando a casa. Não é, minha princesa. Olha para ela. É as coisas lindas, minha gente. Gente, olha essa pressão. Está todo vapor. Olha o cuscui. Cuscui não tem cinco minutos, já está cheirando. É, que assadadeiro interior. Cuscui e milho. Milho. Gente, como eu disse a vocês, eu ia assar o milho na brasa. Olha isso. Que maravilha esse milho. E essa brasa também, vocês estão vendo aí, né? Perfeita. Perfeita. Como eu não tenho paciência de ficar segurando, olha esse milho. Não tenho paciência de ficar segurando nas alturas. Vai assim mesmo. E aqui é o cozido. Milho cozido aí. E aqui eu já joguei esse para assar, para eu não perder tempo aqui. Porque o tempo aqui é ouro. Olha. Eita, cheiro gostoso. Que detalhe, viu? Olha meus peitos. Quem não tem cão, caça com o gato. Então, se eu tinha esse gatinho ali... Sabe, né? Gente, olha isso. O cheiro aqui. Tá divino. Vou colocar para terminar mais de assar mais um pouco. E tá pronto. Agora, deixa eu tirar essa madeira aqui. Dá uma banadinha. Pronto. Bora. Eita, que cheiro bom. Só faltava agora uma charquezinha aqui. Gente, o milho tá pronto. Milho cozido. E o milho assado também. Olha que bonito esse milho assado. E o cheiro. Você não tem ideia. E o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. Tá? Beijo para vocês e até o próximo vídeo.